Bom dia! Saí de casa agora há pouco. Hoje a gente... Eu acho que hoje vai ser gente folga dos cavalos, não tenho certeza. O Caio tá muito cansado, a gente teve doente essa semana. Eu e o Caio e alguns funcionários nossos. Grace não, Grace passou ilesa, graças a Deus. Vamos acompanhar o que vai acontecendo no dia de hoje. Vlog misterioso pra mim. Mas é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Cheguei agora no Aras, pessoal. Hoje o Caio tá com a Grace, tá? De manhã ela fica quietinha, dá bem menos trabalho, assim. Ela só quer brincar com os brinquedos dela e comer alguma frutinha. Ela é bem tranquilinha de manhã. Eu vou ser rápida aqui, o mais rápida que eu puder. E é isso, partiu. Já comecei a fazer boxe, comecei a colocar o cavalo no andador, temos três espaços. Sim, pessoal, o cavalo sai de manhã pra dar uma caminhada numa máquina que fica rodando. Vocês iam citar uma caminhada matinal, muito saudável. Tudo pronto. Corredor limpo, cavalos prontos. Tô levando uma sacola cheia de garrafas, porque aqui a gente troca as garrafas, né? Tipo de refrigerantes, essas coisas, água. E aí vou trocar no mercado hoje mais tarde com o Caio e vou tentar, né? Não temos um plano ainda certo no dia de hoje. Talvez ele tenha, eu ainda não sei. Mas tô levando as garrafas pra gente poder trocar e comprar umas coisas pra deixar aqui de comida. Uma reflexão sobre a minha própria vida. Eu, Caio, a gente ama os cavalos. Mas com o tempo, essas coisas, esse sentimento vai mudando, sabe? Sempre foi uma diversão pra gente. Não era um trabalho. Era algo que a gente gostava de fazer, mas era o nosso hobby. Quando a gente chega aqui na Europa e a gente corre atrás, cara, é muito difícil, sabe? Porque a gente chegou aqui sem nada, assim. E só com um sonho mesmo. Ele, com a bagagem dele, um sonho e a fé. Então, a gente passa por muita coisa no caminho. Então, pra você conseguir ter aquele sentimento de paixão, agora nisso que é um trabalho, uma responsabilidade, são clientes. E manter a chama acesa e um propósito e tudo mais é muito difícil. Então, um dia de cada vez, né? Realidade pra vocês, né? E sempre é maravilhoso e é o que a gente ama fazer. Tem vezes que é só mais um dia que a gente olha e fala, nossa, tem mesmo que fazer isso. E é o que a gente sempre amou fazer. Então, ao mesmo tempo, é um sentimento muito estranho, sabe? Mas continuamos tentando dar o nosso melhor. Hoje eu vim sozinha, pra dar uma descansada. Amanhã vamos ver. E tentando manter o canal aqui, gente. Criar um conteúdo legal. A minha rotina é bem diversificada. Muita coisa diferente acontece. Espero que vocês gostem de te acompanhar. Estou com saudade, né, mamãe? É, foi incrível. Cheguei em casa. É, é. Que alegria até. Linda da minha vida. O Caio Manovi disse semana de uma mulher falando aqui sobre Jesus, né? Que Jesus, ele não nasceu pra ser carpinteiro. O propósito de vida dele não era ser carpinteiro, mas por 30 anos ele atuou como carpinteiro. E por 30 anos ele não exerceu o propósito dele, mas ele estava no caminho para o propósito. Ele sabia, ele sabia, sua alma sabia que não era pra isso que ele tinha vindo ao mundo, mas foi o que ele fez por muito tempo. Então, às vezes, a gente está num processo, executando e fazendo coisas que, às vezes, a gente talvez sinta, nossa, não é pra isso que eu vim ao mundo, esse é o meu propósito de vida. Então, nada por acaso, sabe? A gente tem sido moldado e preparado, e tudo que acontece tem um motivo. É nisso que eu acredito. A vida é feita de fases. E não é sempre que a gente está feliz. Nem tudo é felicidade e coisa boa, sabe? Mas o importante é saber que, em meios aflições, a gente tem um lugar de paz, que é Jesus. E é isso que eu acredito, isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Gente, vou comprar um cortador de grama pra gente acabar com isso aqui. porque o dono da casa tinha um, só que quebrou. E aí ele falou que ia comprar, nunca comprou, e a gente tem que... Cara, olha isso. Ô, Boris. Meu Deus. Boris! Vou limpando o jardim, pessoal. E pensando no que eu estava falando antes, né? Gente, que câmera suja. Sobre a parte de, ah, não ser feliz, eu tive essa crise, sabe? De pensar assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho que fazer algo que me faça feliz. Eu tenho que fazer algo que eu gosto, que eu tenho prazer em fazer. Eu preciso fazer uma faculdade que me faça feliz. Eu entendo esse tipo de pensamento e tudo mais, mas nem sempre a gente vai fazer só aquilo que a gente gosta, gente. A gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Então, esse processo... Ai, meu amor, o que é isso ali? Então, às vezes, nesse processo de chegar num lugar, assim, de atuação na nossa vida, em que a gente está vivendo, realmente, a vocação do nosso propósito, se você acredita que você tem um, nesse processo, cara, com certeza, a gente não vai fazer só aquilo que a gente gosta. Eu acho que, na maioria das vezes, a gente vai fazer só aquilo que a gente não gosta, mas o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que ter disciplina de fazer. E essa questão da disciplina é bem difícil. É bem difícil de não procrastinar e tudo mais. na faculdade, eu vi que muitas vezes a minha falta de sucesso em algumas cadeiras era por causa disso, de ficar postergando e negociando, sabe, o meu tempo de estudo, e pensando realmente se eu preciso de todo aquele tempo de estudo investido em tal disciplina, em vez de só ir lá e fazer. Entende? Coisa que a gente tem que levantar e fazer e não pensar muito. A gente pensa demais, às vezes, naquilo, a gente não faz. Nossa, meu rosto está sujo de terra. Hoje eu ainda vou levar nos cavalos mais uma vez, assim que eu tiver tempo. Fico um pouco com a Grace, faço janta. Vou dar uma aspirada na casa. Vou ficar de pronto, mas vou fazer de novo, porque a Grace e o Boyz agora estão focados em sujar tudo. A Grace está aprendendo com o Boyz, e ela já faz isso naturalmente, comendo biscoito, carregando brinquedo para lá e para cá. E vai ser isso. Se preparar para o dia de amanhã. Então, pessoal, isso tudo para dizer que a gente tem feito os cavalos, estamos com muitas responsabilidades, muita coisa para fazer não tem sido fácil. as decisões sobre isso. A gente já está há muitos anos, realmente, fazendo isso. E, às vezes, o caminho é difícil. Às vezes, o momento não é o melhor momento daquilo que estamos fazendo. Prioridades. A gente tem que começar a saber o que é melhor para a gente, para a nossa saúde, para a nossa saúde física, mental, para a nossa família. Não adianta a gente falhar dentro de casa e estar sendo super sucedido lá fora. A gente tem que começar a ponderar, a se organizar. Não estou falando que esse é o nosso caso, mas estou levantando pontos para serem considerados. E, às vezes, o que faz sentido para todo mundo do lado de fora não faz para quem está vivendo, sabe? Isso acontece muito. Muito na vida de todo mundo. É a Grace. Se vocês têm alguma crença, a pessoa que está assistindo, se acreditam em algo, mas o que nós temos feito em relação a isso, a orar, né? Para a gente tomar a melhor decisão, para a gente poder estar sempre vivendo os planos de Deus para a nossa vida. E para que nós tenhamos sabedoria, né? Para sabermos o que fazer, como agir. A gente não pode temer a tomar algumas decisões, a sermos ousados. e a gente não pode ter medo de decepcionar as pessoas que estão em volta, sabe? Eu não digo nem... A gente não pode ferir as pessoas, mas a gente não pode ter medo de decepcioná-las por causa de decisões que são para a nossa família e para a nossa saúde. Eu estou falando isso pensando na minha vida, no pessoal, se comecei a que serve para outras pessoas. Eita, meu Deus do céu! Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Talvez não faça muito sentido para muitas pessoas, mas eu acho que eu posso ser um pouco mais aberta com vocês, mais comunicativa, mas eu já sou bem real. Mas eu acho que faltava mais eu falar mais sobre sentimentos de novo aqui depois de muito tempo longe do canal, dessa forma, sabe? Quando eu estava na faculdade eu era muito mais aberta, mas eu estava expondo muito mais alguns lados e pensamentos e tudo mais. E eu gosto disso. Então eu estou um pouco fora de forma, mas com o tempo eu vou me organizando para conversar mais com vocês também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.